E aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos fazer um canhão arcano, então se você não quer perder outros vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e se você quer ajudar bastante, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E o que é um canhão arcano, você deve estar se perguntando. Bom, como muitos sabem, o RPG é uma mistura de várias coisas. E nessa mistura é normal você ter algumas pessoas, sejam DMs ou jogadores, que gostam de coisas que talvez não se encaixem muito bem no tema medieval. Por exemplo, canhões. Apesar de na Idade Média você ter canhões, principalmente na parte do final da Idade Média, não é o tipo de coisa que a galera associa com um cenário de fantasia medieval. Por isso inventaram os canhões arcanos, que são nada mais do que canhões que ao invés de usar pólvora para lançar bolas de metal, eles lançam raios de energia mágica. E é um desses que nós vamos fazer hoje. E a base do nosso projeto vai ser esse canhão de brinquedo, claro, que tem alguns detalhes bem interessantes e que eu achei em um brechó. Ele devia ser parte de algum brinquedo maior, mas esses detalhes são bem legais. Ele tem aqui um buraco que eu não sei para que serve, mas que eu vou cobrir. E a escala dele faz com que ele seja muito, muito, muito grande. O que é bem legal para um canhão arcano, já que essas são armas muito poderosas e bastante raras. Eu comecei usando a cola fria para colar o canhão em uma base de MDF, porque assim seria mais fácil manusear ele. Nesse projeto, diferente do que eu faço normalmente, eu comecei já com uma parte da pintura na parte principal, que vai ser o canhão, porque depois eu vou pintar e adicionar parte por parte. Então, como sempre, iniciei com a base de preto para esconder qualquer possível falha na pintura. Para a parte de metal, eu fiz uma camada bem fraca de tinta prateada, misturada com tinta preta, para dar aquele tom de metal escuro do canhão. Eu então usei tinta dourada para ressaltar alguns detalhes que eu achei interessantes, como por exemplo, esses símbolos na lateral do canhão, que vão ficar bem legais com a cor mais chamativa. Com os detalhes dourados pintados, eu ainda achei que faltava alguma coisa, algum outro toque, algum outro detalhe nesse canhão. Ele já estava bem legal, mas ainda faltava alguma coisa. Então, eu decidi pintar os rebites do canhão com um tom de prata um pouco mais claro, para destacar eles do metal escuro do canhão e dar um tom de detalhe e profundidade um pouco maior. Com essa nova camada de detalhe, o canhão pareceu se destacar muito mais, e agora eu já estava bem satisfeito com o canhão. Então, está na hora de cobrir aquela parte da frente e fazer o que torna ele um canhão arcano. Eu tinha aqui na minha caixinha esse pedaço de plástico com algumas facetas, que eu decidi pintar para transformar em uma gema ou alguma coisa assim. Então, eu comecei com a base de preto, e depois usei uma cor púrpura que eu tenho aqui para fazer a pintura. E isso destacou essa ideia de que é algo mágico, algo arcano, talvez uma gema mágica, e ficou bem interessante. Eu, inclusive, cogitei deixar ele assim, só a gema, na parte da frente do canhão, parecendo um olho mesmo, um buraco, mas eu acabei decidindo por colocar uma miçanga ali de acrílico. Decisão tomada, estava na hora de colar tudo, então eu usei minha boa e velha cola fria para adicionar. Primeiro a miçanga e depois, por cima, a gema de plástico, e ficou bem legal. E agora está na hora da gente ver como ficou o projeto depois de pronto. E agora está na hora da gente ver como ficou o projeto. Mas então é isso galera, esse foi o nosso Canhão Arcamo, um vídeo bem rapidinho, de um projeto bem rapidinho, que eu fiz aí nos últimos tempos. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se inscreva se você ainda não é inscrito, ajude o canal a crescer. Por hoje é isso, você encontrou a série da Dungeon, a gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau!